O Seminário da Diversidade é apenas uma das atividades da semana que antecede a Parada da Diversidade, evento que já é realizado pela 14ª edição. O momento foi de conscientização, onde foi discutido o tema LGBTI+, até quando você vai ignorar. Nesse momento, que é a Semana da Diversidade, ter um seminário sempre é bom para as pessoas se informarem, ter mais conhecimento do tema, dos seus direitos. Entre os convidados, o Coordenador Estadual da Política LGBT da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Lohane Pausini, Mulher Trans e Secretária de Articulação Política e Comunicação da Associação Maranhense de Transsexuais, Amatra. Eu venho em nome da Amatra, Associação Maranhense de Travestis e Transsexuais, é justamente para levar essas políticas públicas, ou seja, esse empoderamento, o que está ocorrendo em questões políticas em benefício dessa comunidade. A Parada é uma culminância de tudo o que acontece durante a semana. Quer dizer, então, são vários eventos que a gente discute as conquistas que o movimento LGBT almeja, conseguem e ainda o que a gente quer reivindicar. Dentre os temas abordados, esteve a construção do Plano Municipal LGBT. Caxias é a primeira cidade do Estado do Maranhão que está discutindo a temática. O plano foi iniciado em maio de 2018. Passamos esse processo todo discutindo com as secretarias. Estamos no processo de finalização desse plano, que depois vai para a Câmara. Aí lá vai ser feito o processo de discussão dentro da realidade e logo em seguida vai para a votação, depois para o prefeito sancionar a lei. A Parada da Diversidade acontece nesse domingo, dia 8 de setembro, a partir das 17 horas, na Avenida Senadora Alexandre Costa. Mais uma Parada da Diversidade. Vamos celebrar todas as formas de amar. Vamos celebrar as nossas conquistas, porque realizar essa semana também é uma conquista. O seminário foi um sucesso, graças a Deus. E é isso, só agradecer e convidar para a Parada e concluir o 2019 e esperar 2020.